É o DJ GBR A saída é fazer valer a pena Se não agora, depois, não importa Por você posso esperar Gimelo no vídeo, pá Quem tá no toque é ele DJ Mescal DJ Mescal Sem sentir o que posso sentir Sem um segundo tudo acabar Não vou ter como fugir É que às vezes acho que não sou o melhor pra você Mas às vezes acho que poderíamos ver Um melhor pra nós dois Só quero um sabor Tive razões, emoções, a saída É fazer valer a pena Se não agora, depois, não importa Por você posso esperar Tive razões, emoções, a saída É fazer valer a pena Se não agora, depois, não importa Por você posso esperar Posso esperar Quem tá no toque é ele Gimelo no vídeo, pá Quem tá no toque é ele Gimelo no vídeo, pá Se inscreva no canal. 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 E aí